Música Essa parada de quantas vezes correr por semana, como quase tudo na corrida, não existe uma fórmula certa. O que se adequa para uma pessoa, pode não se adequar para outra pessoa. O grande importante disso tudo, de quantas vezes por semana, é você pensar na questão do estresse do seu organismo. É o quanto de estresse você está colocando a ele, o quanto que ele consegue se adaptar a isso, o quanto que ele consegue trabalhar aquele princípio da supercompensação, certo? No qual você estressa o seu organismo, sei lá, você está aqui, normalzinho, sua resistência, sua habilidade, você estressou o seu organismo e você descansa, ele vai lá e compensa, né? E você vai estressando, compensando e assim você vai melhorando o seu condicionamento físico. Vambora, beleza? Esse é um ponto. Então você tem que saber certinho o quanto você vai estressar o seu organismo ao longo dessa semana, o quanto você vai estressar o seu organismo em cada treino, beleza? E o quanto que esse estresse vai ser benéfico para o seu objetivo final. Então a gente pensando nessa questão do estresse, quanto de estresse para o seu organismo, o ponto inicial sempre será você. Onde você está? Qual o seu nível de aptidão? Qual o seu condicionamento físico, beleza? Você pegou você, pô, eu estou correndo hoje uns 10 quilômetros por semana, eu consigo me recuperar relativamente bem de um treino para o outro, eu me estresso muito, eu não me estresso pouco, como é que você está fazendo isso tudo, você vai criando justamente quem você é, tá bom? No seu início de treinamento. Depois disso, você já sabe quem você é, o seu nível de aptidão, fez aqueles testes de avaliação fisiológica, viu lá quanto é que é o seu VO2, o seu limiar de lactato, tudo isso é muito interessante para realmente você saber em que nível está a sua aptidão física, tá? Dentro dessa nível de aptidão física, você vai traçar justamente os pontos até o seu objetivo. Aí a gente vai lá, qual é o seu objetivo com o seu treinamento? Bom, você sabe onde você está e onde você quer chegar? A partir desse momento, você vai lá organizar tudo isso e vai treinar para isso. Pensando no quê? Noquilo que eu falei no começo, na questão da supercompensação, na melhora do seu condicionamento físico, para que você chegue em um momento ótimo no dia da sua prova. Você conhecendo você e você sabendo onde você quer chegar. Conhecendo você e tendo o seu objetivo. Então a partir disso, você vai evoluindo, você vai sabendo justamente quanto de carga você vai colocar no seu organismo, o volume que você deve colocar no seu organismo, a intensidade que você deve aplicar de acordo com o seu objetivo. O quanto de volume, o quanto de intensidade, para que você não quebre, não se lesione, ou até mesmo se fadigue mentalmente, vai depender muito de quem você é, dessa base inicial de onde você está. Ok? Então você vê aqui, o início está muito ligado ao final. Porque assim você vai traçar o caminho certinho, para não agredir, além do necessário, o seu organismo, para você não ter um overtraining, não ter nada no meio do caminho, para que você consiga evoluir com segurança. Beleza? Então, quando a gente fala de quantas vezes por semana treinar, varia de quem você é e onde você quer chegar. Tá bom? Pô, Andrei, mas eu posso treinar todo dia? Eu posso não treinar todo dia? Pô, você pode treinar todo dia. Depende de quem é você que vai treinar todo dia. Depende de que treino você vai fazer todo dia. Atletas profissionais, atletas mais experientes, chegam a treinar até duas vezes no dia. Sem maiores problemas. Mas, trabalhando justamente com o nível inicial da sua aptidão. E assim vai estressando o seu organismo de uma maneira controlada, para não chegar nesse overtraining, para não quebrar. Tá? É interessante você pensar que quanto menos condicionado você estiver, qualquer tipo de estresse que você gerar no seu organismo vai ter um impacto muito grande no seu organismo. Então, você fez uma corridinha que pode ser boba, pode ser pouca. Você gera um estresse muito grande no seu organismo, que ele vai demorar para se recuperar para esse estresse. Ok? Então, a depender do seu condicionamento físico, você tem que botar um estresse muito maior no seu organismo, para ele gerar uma perturbação no seu corpo, que gere aquele negocinho da supercompensação, no qual o seu condicionamento cai, você descansa e recupera. Então, dependendo do seu condicionamento físico, qualquer coisinha, pum, vai lá embaixo, você tem que descansar mais para conseguir subir isso aqui. Se você está muito treinado, você tem um bom condicionamento físico, você tem que fazer um estresse muito grande, para você provocar um balanço negativo aqui, para depois você compensar isso. Então, quanto mais treinado você está, mais você tem que aplicar a carga no seu treinamento, para você conseguir evoluir. É aquela questão do quanto menos treinável você é, mais treinável... Vamos lá de novo, para não confundir, tá bom? Quanto menos treinado você está, mais treinável você é. Ok? Então, você vai ter ganhos maiores de treinamento, com estímulo menor, que você aplica o seu organismo. Ok? Aí, dependendo do tempo, você vai ter que começar a aplicar mais estímulos, porque o seu corpo já está se adaptando a esse estímulo. Então, você sempre tem um estímulo mais forte. É o princípio da sobrecarga. Você tem que botar um pouquinho a mais para o seu corpo ir se adaptando, e se ajustando, certo? Mas aí, como é que eu sei se o meu corpo estressou o suficiente, ou não estressou o suficiente? Bom, aí é o grande ponto onde vários treinadores utilizam muito mais a sua experiência pessoal do que propriamente uma lição científica. O treinamento em si, por ser algo de longo prazo, ainda não tem muitas pesquisas científicas que se baseiam nisso, para saber o quanto você está estressando o organismo, o quanto você tem que fazer. O que se tem hoje, muito, é a questão de você ver alguns parâmetros. Seja o seu sono, como é que ele está, se ele está desregulando, não está desregulando. A questão da sua frequência cardíaca em repouso, como é que ela está trabalhando, como ela está respondendo. Isso tudo você tem que ir ajustando. Seja a sua proteína, CPK, que é um marcador de estresse no organismo, o cortisol. São limiares, são maneiras, são, digamos, com o meu nome, que está me faltando a cabeça, sabe? São marcadores que o seu organismo dá, de que o seu organismo está muito estressado. Dentro desses marcadores, você pode pegar e falar, pô, opa, peraí, não é para eu treinar. Só que, cara, quem faz isso hoje em dia é o pessoal do futebol, que aí vai lá ver também o calor do corpo do atleta, para ver se o corpo está mais quente, está mais inflamado, né? Por exame de imagem. Então, pô, está estressado. Então, vamos tirar um pouco da intensidade do treino, vamos tirar um pouco do volume para estressar menos o organismo dele. Assim, ele vai sabendo o quanto que pode estressar o organismo. Só que, como a gente ainda não tem acesso a isso, a grande maioria não tem acesso a esse tipo de exame, de avaliação, ficar fazendo periodicamente isso para saber se o seu corpo está estressado ou não, você conseguir perceber o seu corpo, como que ele responde ao treinamento, se você está se sentindo cansado, músculo pesado, perna pesada, e ir planejando isso junto com o seu treinador, é uma maneira de você ir mensurando o quanto de estresse você vai botar no seu organismo. Beleza? Beleza. O grande ponto nessa situação, mais uma vez, é você perceber o seu corpo, você ver como que o seu corpo vai respondendo. E você ter isso ligado diretamente com o seu treinador, ter esse bate-papo sincero, falando que, pô, estou muito cansado, não está rendendo. Os próprios números dos seus treinos podem te falar que você não está rendendo, então você já está começando a estressar demais, você não está conseguindo recuperar. Então, você pode ir ajustando o seu treinamento de acordo com isso. E ter os dados de como foi um ciclo de treinamento para você levar para outro ciclo de treinamento, é muito importante para você ir justamente se lapidando, se conhecendo, ajustando o seu treinamento. E é isso que a grande maioria dos treinadores fazem. Pega um modelo de treinamento no qual ele já aplica, vem aplicando a um atleta, e vê que um atleta que não funcionou, opa, no próximo ciclo com esse atleta vou ter que trabalhar de outra forma. Aí vai lá, bota mais carga, mais volume, menos volume, vai vendo como ele está respondendo a esse estresse. Ok? Infelizmente, muitas das vezes eles ficam na questão da acertando e errando, para ir ajustando isso tudo. E a experiência do treinador é muito válida nesse sentido para ajustar o treinamento. Outra parada bacana que inventaram recentemente, para justamente mensurar isso, para ajudar, é mais uma ferramenta que tem. Algumas plataformas de treinamento, no auxílio dessa questão de saber o quanto estressar o corpo, o quanto treinar o corpo, eles vão lá e inventaram um tal de TSS, Train Stress Score. O que é isso? Ele, a partir do seu quem você é, dentro de um teste no qual você aplica, ele fala o que é 100% do seu esforço máximo para uma hora. O quanto que esse esforço, depois no seu treinamento, gera de desgaste no seu organismo. Então, de acordo com os algoritmos dele, ele vai lá, pô, eu fiz aqui meu treino que eu gastei 70 de TSS, beleza? Beleza. Depois eu tenho outro treino que vai mais 50 de TSS. Nisso, ele vai somando. Em algumas plataformas, em alguns modelos, como o do TrainingPix, que utiliza 42 dias para calcular o seu CTL, que seria qual o seu nível de condicionamento físico, tá? Ele vai lá e vai falar, pô, você está bem condicionado. Você treinou aqui, você acumulou, ao longo desses 42 dias, em média, você colocou no seu organismo 80 de TSS. Pô, mas o que é 80 de TSS? 80 de TSS é o quanto você estressou o seu organismo, em média, durante todos esses 42 dias. Mas, como todo esse estresse também vai gerar um desgaste, ele vai lá em outra curvinha, essa linha do CTL vai para um lado, o seu condicionamento, mas também tem o seu cansamento. O quanto o seu corpo está cansando, certo? Que aí já seria o seu TSB, segundo os algoritmos dessa plataforma de treinamento. No qual vai auxiliar o seu treinador e você, como atleta, para saber o quanto o seu corpo está condicionado, mas o quanto o seu corpo está cansado, por conta desse estresse que ele acumulou. Sendo assim, você ajustando esse, o quanto que eu estou estressando, o quanto que eu estou cansado, certo? O quanto que eu estou ganhando de condicionamento e o quanto que eu estou cansado. Eu vou ajustando também a questão do meu organismo, para saber quanto mais próximo de zero, que segundo essa plataforma, quanto mais próximo de zero eu estiver, menos cansado eu estou. Isso estaria como se eu estivesse normal, certo? Então, a ideia disso, desses números, só uma ideia geral que eu estou querendo passar para vocês, tá bom, gente? É que ele vai te dar números, a partir do seu teste, o quanto que você está estressando o seu organismo em cada treino, em cada treino e num montante total, onde que no seu macrociclo você consegue mensurar o quanto cansado você vai estar em certo ponto e o quanto descansado você vai estar em certo ponto. Como é que vai estar o seu condicionamento? Como é que foi esse estresse que você aplicou? Por conta desses números, de quem você é, como é que foi o seu treino, ok? Sendo assim, esses números, esses dados, seja por PACE, frequência cardíaca, watts, você vai colocando lá esses dados, são mais uma maneira de você mensurar o seu cansaço, o seu esforço de treino. E assim você conseguir equilibrar o quanto treinar, ok? Beleza? Entenderam então qual é o ponto? O ponto principal é você primeiro saber quem você é, qual o seu nível de aptidão, qual o seu nível de condicionamento, e depois você ir aplicando o seu treinamento, a sua carga de treino, em cima do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? E a partir disso você vai na crescente, sempre equilibrando cansar e descansar, para justamente você ir aos poucos subindo o seu nível de condicionamento, sem que você prejudique o seu organismo com o overtraining da vida. Beleza, gente? Conseguiram entender a minha ideia de quantas vezes treinar por semana, como é uma variável e depende de quem você é e para onde você quer ir? Posso correr de 3 a 4 vezes na semana e intercalar com caminhadas rápidas nos outros dias? Pode sim. Se você tiver como mensurar o quanto de estresse que isso estiver gerando no seu organismo, ótimo. Por quê? Posso correr de 3 a 4 vezes na semana? Pode. Mas aí você vai correr a 100% da sua capacidade? Você vai correr a 80% da sua capacidade? Você vai correr a 60% da sua capacidade? Isso tudo vai influenciar no descanso que o seu corpo tem que ter. Então se você correr leve de 3 a 4 vezes na semana, vai te gerar às vezes até quase nada de melhora no seu condicionamento físico. Você tem que intercalar treinos pesados com treinos leves, para justamente ir melhorando o seu condicionamento e ajustando isso. Mas você pode fazer isso? Pode. Mas eu precisaria de mais informações para você, para te dar certeza de que você pode ou não pode fazer isso, tá bom? Tem muito pouca informação para poder falar isso para você. Mas você pode. Tem que saber quem é você e como você vai aplicar esse treinamento. Se vai dar sua porrada, se vai ser treino leve, se vai ser um treino moderado. Como vai ser feito isso, tá bom? Não posso fazer pilates, nadar e correr todos os dias? Depende de você. Depende do seu condicionamento, de quem você é. Você já está habituado a fazer isso? Qual a intensidade que você está fazendo? Se for fazer intenso tudo isso que você está fazendo, a chance de você se desgastar é muito grande. Mas se for fazer leve e tudo isso que você estava dizendo, pode não acontecer nada. Então depende. Depende da intensidade e o volume que você vai aplicar a essas atividades que você está querendo fazer todos os dias, tá bom? Eu treino 7K e caminho 700 metros. O que tem que fazer para correr sem caminhar? É justamente ajustar o seu treinamento, cara. Às vezes você pode estar correndo esse 7K no ritmo acima do que você está... do que você suporta. Você pode começar muito forte o seu treino e depois ir quebrando até o final. Às vezes você fazendo um ritmo progressivo pode te ajudar a resolver esses seus 700 metros. O que você tem que fazer é treinar certinho. Procure um profissional de educação física para te ajudar a ajustar o seu treinamento. A fazer um treino contínuo num dia, um treino intervalado num outro, um treino mais longo em outro dia, treino leve em um dia, treino intenso em outro. E ir ajustando essa melhora para você ajustar o seu condicionamento. Basicamente, o que você tem que fazer aí é melhorar o seu condicionamento. Não tenho treinador, não estou sabendo como distribuir esses treinos durante a semana. Corro todos os dias. O ponto é o seguinte, aí você vai entrar numa questão muito mais de tentativa e erro, tá? Para você, o que você vai sentir, o que você não vai sentir, já que você não tem um treinador. O primeiro, você tem que se avaliar para saber, pô, eu corro 10 quilômetros em 50 minutos. No máximo. Vamos botar um estresse para uma hora, para você ter uma noção para ficar melhor. Você corre o máximo de uma hora para 12 quilômetros. Esse é o seu máximo. Você não consegue correr mais do que 12 quilômetros em uma hora. É o seu máximo. Você coloca isso como sendo o seu limiar, tá bom? Esse é o limiar, aí você bota a sua velocidade, se você tiver, ok? Esse seria o seu 100 quilômetros. Qual foi a velocidade de 12 quilômetros em uma hora? 12 quilômetros por hora, né? Esse pace de 5. Beleza? Você fez esse pace de 5. Então, esse pace de 5 é o seu 100%, tá bom? Aí você começa a calcular como você vai fazer ao longo. Você sabe que o seu treino de mais longo tem que ser um pouco mais fraco. Então, você vai lá e estimula um treino mais fraco. Pegou esse pace de 5, você sobe um pouquinho mais ele para ficar mais lento. Baixa aí uns 20% desse 100% da sua velocidade, tá bom? E ajusta isso como sendo. Para você ter uma noção do quanto de estresse que você está gerando no seu organismo, tá? De qualquer forma, aí assim você vai mensurando. Um treino intervalado, quando você vai fazer um treino de tiro, você pode pegar esse seu 100%. Pode botar um pouquinho mais, pode botar uns 10% a mais, já que você é um treino mais curto. É só para você ter uma noção de como quantificar o seu treino. Mesmo não sendo preciso essa ação que você está fazendo, mas você tem uma noção do que você está fazendo. Você tendo essa noção do que você está fazendo, você vai anotando o que você está fazendo. Pô, é isso, é isso, é assim. Você vai conseguindo ter esses dados para observar como é que está sendo o seu treinamento. Depois vai chegando uma semana que você está se sentindo muito cansada, que você não conseguiu aplicar aquele mesmo treino que você fez na semana passada, não conseguiu progredir nesse treino, ok? Você se sentiu cansado, você vai lá e marca que esteve cansado que sentiu isso. Quando você for analisar mais à frente, você diminui a carga de treino. Você tem que estudar o que você fez. Essa é uma forma bem geral para você avaliar isso. Outra forma é você não subir mais do que 10% na sua volume e intensidade em 15 dias, tá bom? Você pega 15 dias aí e você deixa o seu corpo se adaptar. Você não sobe rispidamente o seu volume ou intensidade mais do que 10%. Essa é uma forma segura de você ir pensando na sua progressão do seu treinamento, tá? Assim você vai tendo esses dados, você vai tendo uma noção ali de como fazer. Essa é uma forma como você poderia fazer. Mas a forma mais adequada que eu recomendo é que você procure um profissional de educação física para te auxiliar nesses treinos. Porque ele vai te ajudar justamente com o respaldo técnico sobre o que está acontecendo com o seu corpo quando você tiver uma dúvida. Ao invés de você ficar nessa tentativa tentando e errando, acertando e errando, tá bom? Procure um profissional. Ele justamente vai te ajudar a cortar caminhos para que você não se machuque, não aconteça nada de errado com você. Porém, todavia, contudo, tenha esses dados, se conheça, saiba quem você é e tente aumentar essa progressão lentamente sem que você agrida tanto o seu organismo, tá bom? Lembre-se, corrida existe há muitos anos, gente. Antes de ter o profissional de educação física, já tinha corrida. Antes de haver esses estudos, já havia corrida. Você está simplesmente voltando um pouco no tempo e fazendo a corrida sem esse conhecimento. Você vai só pelo empírico e vai subindo. Tente procurar no profissional para que te auxilie justamente na elaboração do seu treino. Para cortar esse caminho todo que ficou para trás com estudos e coisas para que você evite ficar batendo com a cara na parede, errando, dando murro em ponto de faca. Vai te ajudar muito no profissional de educação física. Tente fazer atividade física sempre orientada. Posso fazer o fortalecimento nos dias de descanso ou é melhor fazer nos dias de treino? Vai variar muito, cara. Do seu treinamento, do seu momento do seu treinamento, como que você pode fazer isso? Porque se esse dia de descanso for um dia de descanso mesmo, até o treino de fortalecimento pode atrapalhar no seu dia de descanso, beleza? Agora, se já é um descanso ativo, você tem que fazer um estímulo leve, alguma coisa. Que tipo de estímulo você tem que fazer nesse dia de descanso? Você pode fazer o treino de fortalecimento. Depende também qual a carga do treino de fortalecimento, qual a intensidade desse treino de fortalecimento. Tudo vai depender do seu planejamento, tá bom? Como também o treino de fortalecimento, ele pode ser posto num dia de corrida mesmo. Você pode fazer um treino de perna e depois correr num ritmo leve com a perna pesada, entende? Isso é um treinamento que além de ser um treino físico, é um treinamento psicológico pra você ir se mantendo ali já com o corpo desgastado. Mas tudo vai depender do seu planejamento e do seu momento desse planejamento, tá bom? Assisti um vídeo seu sobre o aquecimento, ou sobre o desaquecimento. No caso você disse que 5 minutos seria o ideal, mas isso se aplica a qualquer distância? Tipo no treino longo ou curto, seria 5 minutos de desaquecimento? Isso é uma forma geral, cara, é uma forma de você voltar a calma com o seu organismo. 5 minutos eu já acho, eu acho que é o suficiente pra você já acalmar o seu organismo, voltar a calma, ajudar com que a circulação faça a remoção do ácido lácteo e tudo mais, ajude a relaxar a mente e o seu corpo após a atividade. Eu acho que é o suficiente. Você pode aplicar isso pro treino de tiro, você pode aplicar isso pro treino longo, ok? Agora, se esse desaquecimento não é só para você justamente desaquecer o corpo, se ele faz parte do seu treinamento, uma parte mais longa dele, aí vai depender da linha do seu treinador, da linha do que você quer com esse desaquecimento, tá? Mas 5 minutinhos eu já acho mais que o suficiente pra você acalmar o seu corpo. Correr 3 vezes na semana e um número bom para uma preparação pra maratona? Bom, gente, vai depender do tipo de maratona você quer fazer. Vai depender do seu nível, da sua aptidão física, né? Treinar 3 vezes na semana, porque pra correr uma maratona, pra correr 42km, você tem que ter uma certa preparação, um certo condicionamento pra suportar os 42, 195. Correr 3 vezes na semana pode te dar isso? Pode te dar isso. Você quer fazer uma prova em 5 horas? Você quer fazer uma prova em 4 horas? Você quer fazer uma prova abaixo de 3 horas? Você quer fazer uma prova em 2 horas e 10? Dependendo do seu objetivo, 3 vezes na semana pode ficar muito pouco, porque você pode não conseguir acumular o volume, a intensidade, preparar, condicionar o seu corpo pra atingir o seu objetivo. Mas pra simplesmente completar a prova, é possível. É possível. Ainda mais se você correr 3 vezes na semana, se você fizer um treinamento cruzado, se você botar musculação funcional, se você botar bicicleta, se você botar natação. Vai depender num todo. Ou seja, depende de quem você é, do seu treinamento, se você vai aplicar alguma coisa a mais, do seu objetivo. Quem você é? O seu objetivo. 3 vezes na semana é possível pra eu atingir, fazer 2 horas e 30? Eu acho quase impossível. Mas pra fazer 5 horas é possível? Talvez. Depende de onde a gente tá iniciando. Se você não é um zero de condicionamento físico, se você é um cara que já tem uma certa capacidade física, é possível chegar sim. A essa maratona treinando 3 vezes por semana. Não tem problema. Eu sou exemplo vivo disso, que fiz a minha primeira maratona pra 3 horas e 30, treinando no máximo 24. 4. É, foram 24 quilômetros de volume semanal. Então, eu consigo acumular esses 24 quilômetros de volume semanal e fiz a maratona. Pô, não foi a maratona melhor do mundo? Não, não foi. Sofri? Sofri, doeu perna, não tinha volume pra aguentar o negócio, mas completei a maratona. Pra eu fazer uma maratona agora que eu desejo fazer no tempo que eu quero, eu tive que aumentar o volume. Tô tendo que aumentar o volume pra melhorar os meus tempos. Aumentei mais os meus treinamentos. Eu sou triatleta, eu também divido minha corrida com natação e com bike. Isso tudo contribui pro meu condicionamento físico. Então, essa questão dos 3 vezes na semana vai depender muito de quem você é. É capaz de você chegar lá? É capaz de chegar lá. Mas chegar lá onde? Onde você quer chegar? Essas 3 vezes pode ser insuficiente. Beleza? Não estou iniciando agora. Fechando 5K. Posso fazer esse mesmo treino todo dia? E as cores são como... Eu acho que são as dores, né, Carlos? É... Cara, vamos lá. Você tá iniciando agora. Fechando 5K. Você quer treinar 5K todo dia? Olha, eu não acho interessante você fazer o mesmo treino todo dia, não. Porque é o mesmo estímulo todo dia. Você corre dois riscos. Um é sobrecarregar o seu organismo. E o outro é não gerar uma sobrecarga no seu organismo. Um é o seu corpo se adaptar e você não conseguir mais melhorar o seu condicionamento. O outro é esse estímulo ser demais e você acabar se machucando. Então, os treinos... A questão de você treinar mais rápido, mais forte. Você treinar mais longo, mais curto. São variáveis que você tem que trabalhar pra melhorar o seu condicionamento físico. Pra não deixar que o seu corpo se adapte, se acomode. Porque ele tá sempre buscando... O steady state tá sempre buscando se acomodar. Se você dá um treino no mesmo estímulo o tempo inteiro, se esse estímulo é forte o tempo inteiro, a chance de ele quebrar é grande. Se esse estímulo é fraco o tempo inteiro, a chance do seu corpo não promover um desgaste no seu organismo também é grande. Então, você pode acabar caindo nesse erro duplo. Tá bom? Ah, sim. E se as dores são comuns? Ah, as dores são comuns a partir do momento que o seu corpo não está adaptado ao estímulo que você tá dando. Você tá gerando um estresse no seu organismo. Mas depende de que tipo de dor você tá falando, tá? Dor é um negócio muito abrangente. Correr um dia e descansar outro. Mesmo aguentando correr todo dia é melhor. É aquele negócio, Wagner. Beleza. Quem é você e onde você quer chegar? Qual é o objetivo? O quanto de desgaste no seu organismo você precisa ter acumulado. Quanto de adaptação no seu organismo você tem que ter acumulado pra chegar aqui onde você quer chegar. Beleza? Descansar um dia e correr o outro? Qual foi o estímulo nesse dia aqui que você vai ter que descansar? Foi muito forte? Às vezes um estímulo muito forte você teria que ter que descansar dois dias. Pra você tá 100% pra dar outro estímulo forte. Essa semana de prova, tem uma prova A, tem uma prova B. Como é que você tem que treinar? Quanto tempo você tem que tá descansado até aqui? Então, vai depender de quem você é, onde você quer chegar, o planejamento no meio do caminho, o que você tem que fazer, em que momento da sua prova A você está. Então, treinar um dia, descansar outro? Bacana. Treinar todo dia, dependendo de quem você é? Bacana. Beleza? Então, não tem um melhor. Mesmo você aguentando correr todo dia, correr de que forma todo dia, né? Correr forte, fraco, forte, fraco, ou forte, 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 forte. Depende, depende, depende. Desculpa eu falar muito depende hoje, viu gente? Tenho uma corrida de 8km daqui 15 dias. Faço 6 a 6,5, duas vezes por semana. Como dosar para o dia da prova de 8km? Você tá treinando duas vezes por semana só, Fábio? Só essa distância? Beleza. Cara, como você vai dosar? É justamente saber aqueles dados que eu falei inicialmente. Se não perdeu, vê depois lá na reprise, tá? Aqui são os dados. Você tem que justamente saber o quanto de estresse no seu organismo, esses 6,5 está gerando no seu corpo, tá? Para eu te falar se você vai chegar para correr 8km descansado ou não está descansado. Você tem que saber o quanto que esse treino está gerando de estresse no seu organismo. Se você não sabe o quanto de treino de estresse esse treino está gerando no seu organismo, você não sabe como manipular para você chegar aqui descansado, tá? Outra coisa que você pode fazer é a percepção de esforço. Aí é, pô, tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem. Só que tem uma grande chance de você errar a dose nesse eu tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem. Mas se você não tem outra forma, é assim que tem que ser feito. Você tem que ter os dados de quanto estresse você promoveu no seu treino para você conseguir quantificar se eu descanso aqui ou se eu não descanso lá, beleza? Pelo que você estava falando, você faz de 6,5, duas vezes por semana. É quase a distância da prova. Então, praticamente, fazendo duas vezes na semana, não precisa nem descansar para fazer essa prova. Você aguenta fazer ela de boa. Mas tem que ter os dados para saber o quanto de estresse que isso gera no seu organismo, beleza? Fala, Andrei. Boa noite. Corro corridas fortes de 5 e 10 km. Também corro 21 e 42. Mas senti uma dor muito forte no lateral da parte de fora da perna direita. Pode ser o tipo de pisada? Jefferson, eu acredito que mais do que o tipo de pisada, porque a gente tem que pensar no movimento do corpo como um movimento total. Não é só o pé. É a posição do seu quadril, é o seu joelho, como ele está se comportando, são os seus braços, são as suas costas. Você tem que fazer uma análise do seu corpo como um todo. Você tem que pensar que não é só o seu pé que está entrando. Às vezes o seu pé pode estar entrando de uma forma, porque o seu quadril não está forte o suficiente para estabilizar o seu joelho e vai lá e faz o seu pé ir mais à frente. Pode ser porque o seu quadril, você está com a posição, você está em retroversão, você está fazendo o seu pé entrar mais à frente. Aí parece que é a pisada, mas o problema às vezes é o quadril. Então você tem que fazer uma análise mais forte. E principalmente, você tem que descobrir qual é essa dor. Você tem que fazer um diagnóstico preciso do que é isso, do que está gerando isso para você poder corrigir, para você parar de sentir dor. A parte de fora da perna direita é muita coisa que pode estar acontecendo. Pode ser muscular, pode ser articular, alguma coisa. Pode ser um tendão, pode ser a banda, o tibial. Então não tem como te afirmar. Então procure um médico, um médico ortopedista para te dar o diagnóstico do que pode ser. Procure um fisioterapeuta para tratar isso. Ou até mesmo procure um profissional de educação física para dar uma olhada no seu movimento. Para ver como é que está o seu movimento. Como é que você está trabalhando o seu corpo durante a corrida. Para você saber o que pode estar te estressando ou não te estressando. Ok? Pode ser muita coisa, cara. Valeu pela participação de todo mundo, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Quando eu falo sobre o quanto correr por semana, como correr. Lembre-se, consciência. Você tem que saber quem você é, o seu nível de condicionamento e qual o seu objetivo. A partir disso, e com os dados de cada treino, para você saber se você está estressando o seu corpo ou não está estressando o seu corpo. Você vai traçando esse caminho até você chegar ao seu objetivo. Pode correr todo dia? Talvez. Posso correr dia sim, dia não? Talvez. Posso correr três vezes na semana? Quem sabe? Depende de quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Procure um profissional de educação física. Se quiser um auxílio, uma atenção sobre treinamento, sobre progressão de treinamento dentro do método Corrida Perfeita. Lá no Corrida Perfeita, que a gente fala basicamente sobre a técnica da corrida, do movimento e tudo mais. Tem lá também, de forma gratuita, disponibilizado para vocês, uma planilha que é de forma geral, bem genérica, mas que consegue orientar para quem não tem orientação, como fazer uma progressão de 5 km, 10 km, 21, 42. Para você ter uma orientação de treino. Uma orientação de treino é melhor do que nenhuma orientação. Então, quer saber mais? Acesse corridaperfeita.com E vamos nessa, gente! Lado a lado, um grande abraço. Muito obrigado a vocês e vamos que vamos! Rumo à Corrida Perfeita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho